Sem cheque, sem jogos As vidas de rosa Um encontro romântico Por Herrera Lovebucket Vai um karaokêzinho? Eu esperei por isso a vida toda É o momento E é hora de brilhar É o nosso evento Arrasta, garota! E a galera junta Galera animada Dá um play nessa Nossa, ela é muito boa Pois é Vamos lá celebrar Jantas vamos cantar Joga as mãos para o ar A festa vai rolar Diversão e emoção Sabe onde encontrar Joga as mãos para o ar A festa vai rolar Galera animada A festa vai rolar Todas convidadas A festa vai rolar Eu não queria estar em outro lugar Eu não queria estar em outro lugar Com as minhas Parabéns! 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 Muito bom! Eu não queria estar em outro lugar